E aí, pessoal? Me digam como é que tá o som. Vamos aguardar o pessoal entrar. Opa, Catrine! Oi! Oi! Eu mesmo? A Laura? Tudo bom? Oi! Ô, seu Eleaquim! Me digam como é que tá o som. Hein? Ô, Catrine, me fale como é que tá o som. E se não tá travando, se não tá virado numa coisa. Hein? Ai, Renan! Ô, pessoal! Tudo bom com vocês? Está ótimo? Ah, beleza! Quantas vagas possíveis para o concurso? Quem já tá perguntando aqui? Nabuco, 196! Oi! Leti, tudo bom? Suzy, tá bom o áudio pra vocês? Hein? Boa noite, gente! Obrigado por estarem aqui. Abriu uma live ali, tá? Que saudade, Júlia! Ô, negrinha! Você tem que vir pra cá! Hein? Você tem que vir pra cá, coisica! Tô com saudade de você também! Deixa eu só atirar em sem som, porque senão daqui a pouco entra a mensagem. Estou aqui na... Ô, Fernanda! Beijo, beijo! Nós tava até agora há pouco conversando. Beijo! Ô, Alexander! Sou seu fã! Quero trabalhar com você, Lu! Beijo! Beijo, queridos! Ah! Quais as funções possíveis? Auxiliar criminalístico, a princípio, Nabuco, tá? Auxiliar criminalístico, são 196 vagas. Então, agora, pessoal, então, ó, começando a live aí, estamos com 22 pessoas na live, olha. Muito obrigada, 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 obrigada de coração, tá? E aqui, ó, não sei se pra vocês vai aparecer certinho, é capaz de aparecer ao contrário. Não destruam seus sonhos, destruam os seus limites. Fernanda, obrigada! É ótimo trabalhar com a Lulu! Beijo, gente! Qual a remuneração do auxiliar? É a mesma do AML. Andy, é 6 mil reais bruto nível 1, tá? Então, agora, é que nem eu tava, que nem vocês viram nos stories ali. Pessoal, FEPESE, tá? Foi dispensada a licitação e a FEPESE é a que preparará, não sei se eu falei certo, mas é que vai preparar o edital pro concurso. Chute! De quantas vagas pra Chapecoba? 196, vamos dizer umas 15? Será? Pior é que eu não sei, gente, olha. É que é assim, agora, é aguardar. Ô, Larissa! Tudo bom, querida? É aguardar agora o edital, que se eu não me engano, eles têm de 30 a 60 dias pra fazer a publicação. Entenderam? Então, vamos aguardar. Chuta quantas vagas pra Blumenau! Gente, eu não sei! Jessi, não sei, querida, não sei. Não faço ideia. Pior é que eu não faço ideia, pessoal. É capaz de eu falar uma coisa e depois não dá certo. Entenderam? Então, não dá pra me pegar e começar a chutar e não ser... E não ser... Ó, já deixei tudo aqui. A pessoa tem toque, é pra acabar, né? É pra acabar, gente. É pra acabar. Aqui. Mais ou menos. Ainda ficou meio torto, que nem diz o outro. Ai, não vou dar bola, né? Pessoa com toque é pra acabar. Pra Laje sai umas 10 vagas, ó. Pode, pode. São 196 distribuídas no estado inteiro, tá? Será que chama mais que 196? A princípio, Jessi, eu acredito que não. Tá? Porque tem um tanto X no nível 1. Tá? Se liguem nisso. É que nem eu expliquei pra AML. Né? Se mudar a forma do plano de carreira, aí sim, fora isso, não tem como. Só se alguém desistiu pedir final da fila, pra eles chamarem o próximo. Entendeu? Stephanie, será que sai vaga pra Curitibanos ou somente Lajes? Eu acredito que saia pra região. Né? Pra superintendência de Lajes, que é tanto São Joaquim como Curitibanos. Então, eu acho, tá? Tenho quase certeza. Eu só não tenho certeza porque eu não estou com o edital na mão. Né? Então, eu tenho quase certeza que sai, sim, vaga. Pra Lajes, Curitibanos, Lajes, Curitibanos, São Joaquim. Pra todos os núcleos e superintendências. Eu acredito que saia, tá? E Fepese, vocês viram como é que foi pra AML. Claro que como não saiu o edital, pessoal. A gente não sabe se vai cair alguma coisa de medicina legal. Então, eu já estou começando a fazer os posts, tá? Que nem hoje eu fiz o post sobre a tatuagem. Pra vocês terem mais ou menos uma noção. Ô, Juliana! Um beijo, querida! E eu vou começar a produzir posts pra vocês se ligarem. Tanto de traumatologia, asfixiologia, entendeu? Caso caia medicina legal. Se não cair medicina legal, deixa eu pegar. Espere só um pouquinho. Eu acredito que vocês ainda estão me escutando. Porque eu vim pegar um livro aqui. Tá? Que é esse daqui, ó. Concurso de acesso será o mesmo ritmo de AML? Eu acredito que sim. Já que foi a Fepese que fez. Tá, pessoal? Eu acredito que sim. Pessoal, esse livro aqui, ó. Criminalística para concurso. Eu não sei se pra vocês tá parecendo certo. Ou se tá tudo o contrário. Esse daqui é muito bom pra estudar. Oi. Concurso de qual edital saiu? Desculpa, estou bem fora. Pra... Não saiu o edital. Saiu a banca, Gustavo. Auxiliar criminalístico para a polícia científica aqui de Santa Catarina. Me empresta, Lulu! Eu vou pensar. Porque é assim, ó. Eu quero ver se produzo alguns posts, tá? Pra vocês poderem se inteirar. Posta nos stories o livro. Vou postar. Pode deixar que eu vou postar. Tá? Vou postar mesmo. Porque tem muita coisa aqui. Olha, gente. Muita coisa boa pro auxiliar. Auxiliar foi o mesmo único desse ano. Auxiliar foi o mesmo do único desse ano. Não entendi do início. Não. Teve pra auxiliar de medicina legal, Gustavo. Tá? Aí foi a FEPESI. A banca foi a FEPESI. E agora é auxiliar criminalístico. Entendeu? Então... O pessoal já tá se preparando. E, por favor, pessoal, estudem. Estudem, estudem. Por favor. Porque é assim, ó. A gente já sabe, mais ou menos, que foi... Como é que a FEPESI trabalhou no D.AML. Um beijo, tá, Gustavo? Então, a gente já sabe como foi. Então, queridos. É o seguinte. Ah, ó. O bulguerra. Vai sair curso no Energia? Vai. E qual site, Lulu? Procurei, mas não achei esse livro. Tem. Olha. Esse livro não tem PDF. Não tem PDF pra baixar. Que nem os outros. Mas tem. Parece que tem uma edição mais atualizada. Qual a editora? A editora é a Millennium. Ó, eu tô fazendo assim por causa da... Você acha que pode cair em inglês? Acho. Acho. Porque se caiu pra EML, vai sair o edital até final do ano. Acredito que sim. Ou antes. Eu não sei se numa dessa eles não lançam prova antes. Antes do final do ano. É edital e prova. Porque parece-me que pra EML eu não lembro direito se foi 30 ou 40 dias. Eles lançaram o edital, eles deixaram 30 e pouquinhos dias. A escolha da banca pra edital, eu acho que vai ser muito rápido, pessoal. Então, o que eu quero é que vocês estudem, tá? Oi, Lu. Sabe se foi por dispensa de licitação? Não, não. O de EML, não. Tá? O de EML, quem ganhou foi a FEPES. Agora é que foi dispensa de licitação, tá? Giovana. Esse daqui, eu acho que vai... Acho que sai edital dentro de 60 dias. Eu também acho, pessoal. Se não sair antes. Ou numa dessa, eu não sei. Eu tô querendo achar que sai... Ó, a Ellen falou. O edital sai em dezembro e aprova o edital. Ah, não. Ela tá falando de EML. O edital saiu em dezembro e a prova foi início de fevereiro. Mas quando eles escolheram a banca, Ellen, é que eu tenho que ver até nos meus stories, nos meus posts. Porque eu lembro que quando saiu a banca, eu fiz... Eu, no caso, eu vim aqui no Instagram. Quando saiu o edital, eu vim bem louca. A pessoa bem louca. E será que pode vir algo de medicina legal? Estamos apostando nisso. Que terá medicina legal. Terá algum conteúdo de medicina legal. Foi em outubro a banca. Bah! Em outubro e daí dezembro... É, em dezembro daí já saiu direto. Me ajudem, povo. Me ajudem. Tô achando que prova na primeira quinzena de dezembro. Eu também tô achando. E sobre cadeia de custódia, Eu vou ver se eu... Se eu deixo... Saio editar o final de novembro. Olha, pode. Eu vou ver se eu deixo... Tem um link na minha bio aqui do Instagram. Tá? É o Linktree. Que você clica e você vai... Daí você escolhe. Canal do YouTube, não sei o que e tal. Eu vou ver se eu deixo um material lá no Drive. Onde tá escrito o material pra auxiliar criminalístico. Tá, pessoal? Vou ver se eu deixo um material lá sobre cadeia de custódia. Porque tem algumas coisas bem específicas que mudaram. Quanto tempo de estágio probatório, Michael? Três anos. Estágio probatório é três anos. É... Só me digam uma coisa. O áudio tá bom pra vocês. Então, é o seguinte. É... Eu sou... Vocês... Deixa... Nossa Senhora. Olha o barulhão. Deixa lá, por favor. Não, eu vou deixar. Eu só preciso escutar. Um áudio. Que meu filho mandou agora. Vocês vão dizer assim... Nossa, a pessoa fica... Fica... Tá ótimo. Boa noite. Ah, não. Beleza. Meu Deus do céu. A pessoa... Só um pouquinho, tá, pessoal? Meu filho tá em viagem daí, né? Bem nessas horas. Desculpa, tá? Ah, não. É que meu filho chegou de viagem e daqui a pouco ele vai trazer o carro, pessoal. Só desculpa esse disparate, tá? Mas é assim, pessoal. Tem o link no Drive, tá? Aqui no link da Bio tem o link Tri. Tem material pra auxiliar criminalístico. O que eu posso... Ai, obrigada, Tiago. Tem muito material bom ali, Lu. Nossa, tá ajudando muito. Obrigada. E eu vou deixar também sobre cadeia de custódia. Que eu acho que poderá cair, porque nós, auxiliares de medicina legal, auxiliares de laboratório, AML, peritos criminais, peritos bioquímicos, todos os servidores da PCI, nós estamos sendo obrigados... Ai, obrigado, Helen, por entender, tá? Nós estamos sendo obrigados. A gente tem um tempo hábil pra fazer um curso até final do ano sobre cadeia de custódia. Então, eu vou ver se eu consigo compilar o material, ajudar vocês, pra vocês poderem ter mais ou menos uma ideia do que é necessário, tá? Eu vou deixar no link, tá? Do drive lá. Então, vocês já estão sabendo. No link da bio. Não esqueçam. Estudem sobre... Parem lá. Vamos puxar aqui pra vocês não me... Sobre materiais, no caso, sobre agentes públicos. Estudem sobre direito administrativo, direito processual penal. Avisa a gente quando deixar. Eu aviso. A teoria da criminalística, a história em si, tá? Vão estudando, por favor, sobre documentoscopia, balística forense. Sim, curso de formação de AML tá batendo em cima, direto da cadeia de custódia. Viram, pessoal? Tá? Perícias em locais de crime contra a vida. Cadeia de custódia com certeza vai cair. Eu também acho, porque mudaram algumas coisas agora de pouco, pessoal. Perícia de locais contra o patrimônio. Gente, vocês derem uma olhada numa live que eu fiz com a Fabiane Luciano. Tá lá no YouTube. E eu tô fazendo alguns cortes dessa live, até pra ficar fácil. Pra vocês poderem entender. É duas horas de live, tá? Ela fala muito sobre o que faz o auxiliar criminalístico dentro da PCI. E outra coisa, ela também fala sobre tudo isso que a gente comentou. Oi, Lu, cheguei agora. Deixa gravada a live, por favor. Deixo sim. Então, nessa live que eu fiz com ela, eu fiz uma live com a professora Bruna, tá? Também. E a gente comenta tudo o que o auxiliar criminalístico faz. A parte de patrimônio, a parte da cadeia de custódia, no caso. Tem que ter uma lógica, sabe? Aqui, pessoal, nesse livro, tem muita coisa importante sobre a identificação. Porque auxiliar criminalístico, a PCI não é só IML, pessoal. Acredita que vai ter cadastro de reserva? Eu acredito que vá. Mais ou menos estilo o do IML. Entenderam? Então, é aquela coisa. Vocês têm que se prepararem. O auxiliar criminalístico, ele faz quase tudo dentro da Polícia Científica de Santa Catarina. Entenderam? Ele tanto pode trabalhar com o perito criminal diretamente, junto com o perito criminal auxiliano, como ele pode trabalhar na parte burocrática, administrativa. Então, por favor, peguem o último edital que saiu para perito criminal, vejam o que caiu e, ó, comecem a estudar. Comecem a estudar valendo. Porque agora é dox palito, tá? É dox palito, tá? Para sair edital, para sair inscrição, prova, tudo. A coisa, ó, vai andar. Entenderam? E eu acredito que não vai demorar pelo seguinte. Isso estava previsto no orçamento. Vocês entenderam? Então, a coisa tem que andar porque já estava previsto. E eu quero já agradecer aos 40... A pessoa é cega. A pessoa é cega. Vocês têm uma IML aqui, 40 e... Gente, 41 pessoas nessa live, gente, assim, aleatória. Queridos do meu Brasil Barunil. E cadê os coraçãozinhos, gente? Aqui, ó. A Duda. Estou terminando a faculdade, irei começar a me preparar agora. Ainda dá tempo? Claro que dá. Duda, querer é poder. Se dedica, foca. Entendeu? Bora aumentar o ritmo. Bora focar nas matérias que cairão de certeza. Isso. Entenderam? Cadê os coraçãozinhos do povo? Uhul! 44, gente. Vocês são os amores. Uma coisa que eu quero dizer, pessoal, é o seguinte. Querer é poder. Eu estou junto. Travou. Cadê a tua visita aqui no curso? Michele de Deus. Michele. Olha, eu prometi. Pessoal que está fazendo. Travou, pessoal? Ou não? Me contem. Eu queria ter ido com as POSC. Só que vocês estão vendo que o cenário está novo. Aconteceram tantas coisas na minha vida nos últimos dois meses que vocês não têm noção. É... Nós morávamos numa casa alugada. A gente... Acabamos comprando uma casa. Nos mudamos. E agora é que a coisa está sentando. Está melhor. Entenderam? Então, assim, está uma loucura. Eu não sei. Eu prometi que vocês vão me matar. Eu não sei se eu vou conseguir ir. Porque é o seguinte. Precisa pedir uma autorização específica para a CAP. Eles têm que autorizar. Meus cabelos estão horror, gente. Eles têm que autorizarem. E o dia que as meninas foram, não deu para mim. Não deu mesmo. Eu tinha que ter saído cedo. Porque de Larges a Florianópolis é três horas, três horas e meia. Dependendo. Sabe? Tem até 30 dias. Eu sei, Michele! Mas eu vou ver. Eu vou ver certinho se a CAP me autoriza. Porque a CAP tem que autorizar. Eles têm... Ui, eu acho que eu bati no microfone. Agora deu um barulhão aí. A CAP tem que autorizar. Eu não posso simplesmente chegar de louca. Porque senão eles não vão deixar eu visitar vocês. Eu quero fazer de tudo para eles. Eu quero mesmo porque eu quero dar um abraço. Eu quero... Nem que seja para dizer... Gente, eu torci muito para os 70 estarem fazendo a academia. Vocês vão deixar eu coisada. Voltar para o AC. Entenderam? Vocês me deixam tudo coisada. Então, pessoal, peguem, estudem, tá? Mas estudem. Agora foquem. Comecem a criar rotinas. Comecem a criar... Coloquem determinação. Eu estava conversando com a Fernanda. Que é a ACT AML em Curitibano. Ela disse que se desse ela ia assistir a live. Ela entrou um pouquinho. Mas eu acredito que ela já saiu. Por quê? Porque ela amanhã... Quatro horas da manhã ela vai acordar para começar a estudar. Português. Raciocínio lógico. Informática. Isso é de praxe, pessoal. Isso vocês têm que estudarem mesmo. A Michelle está falando. Foca, meu povo. Porque é muito bom. A Michelle está fazendo academia para a AML. Lu, como é o perfil da FEPESI para você? Conforme a banca de AML... Conforme a prova, desculpa. Foi punk. Sabe, Tiago? E eu acredito que eles vão... Na legislação, eu acredito que eles vão pedir lei seca. Papuft. Porque é nível médio, tá? Outra coisa. Pessoal, a hora que saiu o edital, vocês interpretem esse bendito edital, tá? Conforme manda o figurino, com todos os pontos, vírgulas, acentuações, tudo. Teve coisa que no edital estava bem escrito. E o pessoal, daí, quando caiu determinada questão, o pessoal disse assim... Não, mas isso não estava no edital. Estava. Eu já vou fazer uma brigaceira com vocês, tá? Nível médio vai concorrer com nível superior. Vai ser bem concorrido, né? Vai. Porque a maioria do pessoal vai fazer, que já tem nível superior, vai fazer. A prova de AML foi paulada. Foi. Então, é aquela coisa. Não adianta vocês dizerem... Ah, porque não caiu no edital, mas se numa dessas... Vou puxar um exemplo. Traumatologia forense. Ponto. Gente, se vocês pararem pra pensar, pediu traumatologia, estuda tudo. Não é porque depois daquele ponto eles pegaram e pontuaram determinadas coisas que não ia cair sobre energia de ordem química. Tá dentro de traumatologia, pessoal. Entenderam? Então, é assim. A hora que sair o edital, tem que pegar e ir direto naquilo que tá pedindo. Mapas mentais, faz mapa mental, faz resumo, vai pra vídeo no YouTube. Se acha melhor, compra um cursinho. Se não tem condições de comprar um cursinho, pega vídeos no YouTube e veja uma rotina de pra vocês começarem a estudos. Pra vocês começarem a estudar e tacarem pau mesmo, valendo. Porque não adianta... Ah, eu vou estudar dois pouquinhos. Gente, vocês vão estar concorrendo com pessoas que estão estudando há meses. O cursinho, no caso, ele está especializado a te dar uma rotina e focar naquilo que é pertinente. Tá? Claro que tem muitos de vocês que pode ser que não tenham condições de comprar cursinho. Mas então vai pro YouTube e tem muitos vídeos ensinando rotinas de como você focar, como você fazer, o que é bom e o que não é. Olha só, o Tiago tá dizendo, ó, PCI e SC é uma das mais desejadas. É? Porque o nível de salário... Vamos combinar, gente. O nível de salário tá alto. E como as coisas estão, assim, complicadas, bora focar pra passar. Isso mesmo. Sabe? Se vocês colocarem isso aqui na cabeça, eu quero passar, eu quero passar e eu vou me dedicar. O pessoal que fez pra ML hoje tá lá fazendo a academia. Povo, eles se dedicaram. Eles estão lá. Tá pauleira a academia? Eu acredito que tá. A minha foi pauleira. Em outubro, eles começam a trabalhar. Lu, será que vai sair vaga pra Lages? Vai. Eu acredito que vai, Júlia. Vai sim. São 196 vagas. Tá? E eu acredito que, vamos chutar umas 8 ou 10, tô chutando baixo, eu não sei, tá? Porque não saiu a distribuição. Mas vai, eu acredito que pra todos os núcleos e superintendências de Santa Catarina vai ter vaga pra AC. Será que sai pra videira? Será que sai pra videira? Acho que sai. Vamos aguardar o edital. Sim, pauleira mesmo. Olha só o que que é a Michele. A Michele Morgado, ela tá fazendo academia de AML. Moro ao lado da PCI de Criciúma. Já me vejo ali. Claro! Gente, é por causa disso que eu digo. Foquem. Fé, foco, determinação. Se vocês não fizerem isso, a coisa não vai andar. Entenderam? Eu vou deixar depois, no meu story, eu vou deixar a foto desse livro. Eu acredito que já tenha um livro atualizado. Qualquer coisa, quem tiver o livro atualizado, bate uma foto e me marca pra me repostar. Sobre cadeia de custódia, eu vou deixar material. Até amanhã, eu deixo material pra vocês, tá? Mas, foquem, tá? Foquem, pelo amor de Deus. Tem chance de ser geral? Como assim geral, Jesse? Eu não entendi. As vagas, eu acho que eles vão fazer regionalizado. É isso que tu quer dizer? Ô, Tiago. Um beijo, querido. Outra coisa, quem precisar, só seja mais específica, Jesse, que eu não entendi, tipo, geral como. Ah, eu acho que vai ser regionalizado. Entenderam? Eu acho que vai sair. Acho que não. Por lotação também. Compartilha material de administração, se tiver. Vou ver. Se eu tiver material de administração, vou compartilhar. Eu vou deixar lá no Drive, tá? Sem ser... Ah, eu acho que vai ser regionalizado, Jesse. Porque o último já foi. Entenderam? Então, eu acho que vai ser regionalizado. Porque, se não for regionalizado, vai ser pauleira que nem pros peritos. Quem for melhor, escolhe a vaga. Mais perto. E o que sobrar, aí o perito vai pra onde sobrar. Tipo, se não for os melhores. Michelle, compartilha aí seu método de estudo. Olha só, Michelle. Uhul! Não, é aquela coisa, gente. Outra coisa. Tem um grupo no Telegram. Eu tenho um grupo no Telegram. No link aqui da bio. Pessoal, tá no grupo. Pessoal, tá compartilhando material. Pessoal, debate. Fala. E eu quero isso. Ah, Jess, por aqui não tem como. É que é complicado. Assim, o pessoal que tá fazendo academia de AML, tão direto. É aula de manhã, de tarde. Fora os plantão. Michelle, vocês também tão fazendo plantão no AML, né? E daí... Tão por escala, né? E daí é aquela coisa. Gente, hoje... Eu não me arrumei, eu não fiz nada. Eu vim direto aqui pra falar com vocês sobre a... Mas é estudar muito. Não tem outra forma. Vão pra vídeos no YouTube. Tem didáticas diferentes. Tem várias didáticas. Façam resumos. Façam mapas mentais. Questões. Olha, o Bruno lembrou realmente. Questões. No PCI concursos. Grátis por dia, se eu não me engano, você pode fazer 10 questões por dia. Entendeu? Ó, a Michelle diz que começa semana que vem os plantões. Bá! Entenderam? Se eu não me engano, no PCI concursos. E daí você vai refinando. Você vai filtrando as questões que vocês querem fazer. Entenderam? Pessoal, eu vou ter que... Eu vim ligeirinho nessa live, tá? Pra mostrar pra vocês. E qualquer coisa, quem tiver atualização desse livro aqui, Criminalística para concursos. É posta e me marca, tá? Se tiver medicina legal, virão surpresas. Contou comigo. Entendeu? Quero ver se faço alguns postos, algumas coisas pra ajudar vocês a memorizar. Eu não sou... Onde compro o livro? Tiago, vocês derem uma olhada. Coloca no Google. Tá? É Criminalística para concursos Editora Millennium. Tá? É... Alberi Espíndola. Tá, pessoal? Então, ó. Exponencial concurso tem questões de graça. Olha só, o Bruno tá... Luana, você é um amorô, gente. É que assim, ó. Esse daqui... Oi, Maico, tudo bom? Esse daqui, ó. Na Milênio, direito, olha. Esse daqui eu comprei. Vejam o Encebo. Esse eu comprei usado. Já faz, olha aqui, uns bons dois, três anos, eu acho. Então, vejam. Numa dessa usado. Eu comprei usado e olha, pessoal, é muito bom. E se alguém tiver algum atualizado, me marca. Tá? Se cair medicina legal, se sair, quero ver se faço uns posts pra ajudar vocês sobre asfixiologia, sobre traumatologia, sobre lesões, pra vocês terem uma noçãozinha, entomologia, tá? E eu vou voltar agora, com o cenário mais ajeitado, eu vou voltar a fazer os vídeos no YouTube. Oi, prof, cheguei. Oi, Adriana. Eu vou voltar a fazer os vídeos no YouTube pra ajudar, tá? Então, ó, bora estudar, pessoal. Pra gente ser colega de trabalho da Lu. Isso mesmo. Vem um Tudo Palages, gente. Vem um Tudo Palages. Tanato. Isso mesmo, ó. Michele. A Michele já falou e eu tava me esquecendo. Tanatologia forense. Tanatologia, traumatologia, asfixiologia. Tá? É muito importante. E a parte de tanatologia tem que saber pelo menos um pouquinho. Obrigada pelos coraçõezinhos. Isso, olha. Taquem o dedo aí. Porque daí o Instagram vai mostrando pro pessoal entrar. Então, é aquela coisa, pessoal. Vocês vão atrás de resumo. Vão atrás de... Olha, luto é... Ô, querida. Rafaela, um beijo. Vão atrás, pessoal. Opa, estou na vaga pra Lages. Tá mesmo. E olha, a Leti, no dia da prova de IML, eu fui lá no CAVE. Dá um abraço no pessoal que foi fazer. Claro que muitos estavam hiperfocados e não me viram. Mas eu tava lá. Com cartaz. Obrigado, Lu. Beijo, Stephanie. Pessoal, vou ter que fechar a live, tá? Vai ficar gravado, tá bom? Vão olhar a live da... Deu falando com a Fábio. Se eu não me engano, a Bruna tá numa live lá no YouTube. Cheguem lá no YouTube pra vocês saberem tudo. Vão lá. Vão prestigiar a Bruna lá. Ela tá lá. Tirando as fotos juntas. Verdade, eu tenho. Mais do dobro de vagas. Beijão, gente. Eu vou indo e, ó... Vão lá pro YouTube. Lá no canal da professora Bruna. Tá? Que ela vai falar um monte de coisa pra vocês. Ela é auxiliar criminalista. Que ela sabe muito. Aproveitem, tá? Um beijo. Fiquem com Deus. Até, pessoal. Beijão, queridos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.